Bom, o que nós vemos aqui, tudo isso que nós vemos aqui, é aquele menino ali, ó, tá fazendo xixi, mas tudo que nós vemos aqui são quilômetros, quilômetros, quilômetros de área concluída, só em cana de açúcar, só em cana de açúcar. Depois ela vai para açúcar, vai para álcool, etc. Aqui ela é limpa, a cana vem e ela é limpa. Depois do limpa, ela é limpa nessa máquina. E aqui ela é moída. Agora ele tem um poderão ali no meio. Já quem prefira abacaxi ou ananás. Nós estamos aqui na rodovia Orson Luiz. Estamos viajando com este carro. Estamos viajando com este, estes dois carros. E todas as vezes que nós vimos em Bitinga, paramos aqui. Aqui são ovos com duas gemas. Todos estes ovos têm duas gemas. E aqui são coisinhas que eles vendem. São doces aqui da própria região que eles fazem. Aqui é uma coleção de pimenta, para quem gosta de pimenta. Vai ser filmado e levado para Portugal, olha. E agora estamos servindo aqui um caldinho, ó. Caldinho no jeito. Olha, isso. Olha, é uma delícia, ó. É uma delícia. É uma delícia. Isto é mesmo bom. Isto é mesmo bom. Essa é a maior pilota que eu vi até hoje, pilota, hein? Vamos ir pilotando essa máquina do Santos até aqui, ó. É mesmo uma delícia aqui. Vamos.